Chapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você se mais barará, barará, barará Salve galera de Sertão Santana Já chegamos aqui na cidade pra mais um Bailão Acho que primeira vez na cidade, né? Mas tô ouvindo de outro que tava demais Já passei aqui também na fila Tá bombando, tem gente pra fora Mas vai dar uma cortadinha, vai cabeça do mundo Estamos todos muito ansiosos E vamos que vamos que hoje em dia Vamos no parque Ela é uma diabla 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 Ela é uma reptila E não é uma diabla Ela é uma abertura Ela é uma aérea Ela é uma anad geocatronica